...de Itabuna, governo da Bahia, Bahia Gás, FIC, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, no palco da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna, com vocês, o rei da bregadeira, Boizinho! Ele criou um ritmo que revolucionou a música baiana, criador da batida, que dominou os paredões de som automotivo de todo o Brasil. O cantor e compositor de vários sucessos nacionais. Ele vem aí. É sucesso. É moral. E o povo gosta. O criador da bregadeira chegou com vocês e pra vocês, Boizinho! O rei da bregadeira! Puxa a bregadeira do momento! É lançamento! O rei da bregadeira! Puxa a bregadeira do momento! O rei da bregadeira! Puxa a bregadeira do momento! O carro tá lentinho, quebra de ladinho! Só quem tá feliz dá o gritou! O carro tá lentinho, quebra de ladinho! O pai tá na casa! O rei da bregadeira do momento! O rei da bregadeira do momento! O rei da bregadeira! Puxa a bregadeira do momento! O rei da bregadeira do momento! O rei da bregadeira do momento! Só vocês! Só vocês! Mais alto! O rei da bregadeira do momento! O rei da bregadeira do momento! Já tá aceso, só quem tá feliz joga a mão pra cima Só quem tem amigo abraça o amigo Tira o pé do chão, família Obrigado Itabu! Cê é louco, cara, fã demais, fã, 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 fã Ixi, trece com a bregadeira ficou uma parada muito, muito louca, cara Sou novo, sou diferenciado A tocar em todo o ambiente, tudo, tá ligado? Maridão, não existe reivindos Não sou diferenciado, trip sound do boizinho Brota no macete, o que faz a bundação Tá ligado que o boizinho soca com vontade Joga a mão pra cima Que Zé Drude tá na área Filma o pau, filma o pau, filma o pau, filma o pau, filma o pau Mais um pózinho que tá lançando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, 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 depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza, depois tu sobe e trava Cedrone tá na área! Joga a mão pra cima, galera! Tá filmando tudo! Ela passou, olhou, chamando atenção E do caçapada ela quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão